Agora, a gente podia falar o que tem de comida na low-carb Vamos falar, Lu? Então, isso é super legal, Jona Porque é o seguinte A gente fica falando o que não pode na low-carb O que não pode, né? E aí, a gente acaba Porque a mente humana é assim, né? Ela adora ficar no negativo Ah, eu não posso comer isso Eu não posso comer aquilo É uma tendência humana focar no negativo Então, vamos pensar no que pode? No que entra dentro de uma dieta low-carb E que muitas vezes Principalmente para quem viveu de dieta a vida inteira Era totalmente proibido O que? O que? O que? As gorduras boas, né, Janaína? As gorduras naturais Então, dentro da dieta low-carb Porque o termo seria Low-carb, high-fat Então, baixo carboidrato, alta gordura Hoje, tem uma controvérsia Isso, a gordura precisa ser tão alta Assim, né, Jana? Mas se ela vem de forma natural Por exemplo, se você escolher uma carne para comer Você vai escolher uma carne mais gorda Essa gordura que está na carne Junto com a proteína Junto com tudo Ela não vai te fazer Não vai ter o mesmo impacto De um outro tipo de alimento rico em gordura Por exemplo, um alimento industrializado É outro conceito Então, assim, o que a gente pode comer Que antes é proibido em dieta, né? A gente pode comer as carnes gordas E falando aqui do ponto de vista gastronômico, né, Jana? O que dá sabor à comida Sabe o que é? É gordura Gordura É gordura e sal São duas coisas que na low-carb A gente não tem excesso de preocupação O sal também não é uma grande Lógico, nós vamos salgar a comida Mas uma comida temperada no ponto ideal É uma comida que a gente valoriza dentro da low-carb Que a gente pode comer com liberdade A gente pode comer as carnes gordas A gente pode comer os queijos gordos, né? Então, isso aí Esses dois pontos são muito interessantes E ajudam muito na adesão à dieta Porque, afinal, essa dieta Ela acaba sendo muito gostosa de fazer, né? Então, assim Quando você tem essa visão De querer enxergar o lado positivo E os pontos positivos O que você não podia comer antes E agora você está trazendo para a sua alimentação E não só também em relação à gordura Mas a todos os vegetais Que às vezes você não comia Porque você tinha um padrão alimentar horrível E que agora você está trazendo para a sua alimentação também Outros elementos Por exemplo, as castanhas Então, tem muita variedade Então, quando chamam low-carb de dieta restritiva Dá vontade de rir De rir Porque é o contrário Ela inclui uma série de coisas Que as dietas tradicionais excluem Então, a única coisa que a gente faz É diminuir a quantidade de carboidrato E os grãos não vão entrar mesmo Por tudo isso que a Jana já falou Porque além da questão do excesso de amido Eles, dependendo do estado da pessoa Pode levar a um estado inflamatório Prejudicar o intestino Isso tudo que a Janaína falou Que a gente faz